Então com vocês diretamente de Olinda, Pernambuco, Quadrilha Junina, Raio de Sol. Daqui a pouco a gente volta, deixa eu rodar para encerrar fechando. Mãe, ô mãe, o que é que tu quer ver com ela? Tô com fome, mamãe. Ô Vera, pega aí um pedaço de pão no saco. Me dá para esse menino? Acabou o pão, mãe. Ai meu Deus, o que será da gente, minha filha? Deixa comigo, mãe. Você vai filhar, adora a ponte. Mesmo que eu tenha que roubar, mentir, enganar, nunca mais. Nunca mais passarei fumo. Pelo amor, meu Deus, como é que é que é que é que é. Aplausos 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 mas já e em É o que? Ah, sei. Só tem a minha, né? Agora sim, o boi leitou. Vamos, Marcelo. Vamos, Ramos! 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. A vitória é a perseguição A vitória é a vitória Que é o que eu vou Mas o seu novo vai sair Do meu coração Bastião, Bastião, tá me ouvindo, se eu tô bem, puxa, que nada, a filha do coroné mexeu com o meu juízo, e tu não vai lutar por esse amor não, Adeus, o coroné quer a sua filha morta, que casada com o peão, pois eu vou te ajudar, confio? Eu quero dar um macho mesmo, disse, quanto mais uma? Abertura 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 E aí E aí E aí E aí Mateus, eu tava doida pra te ver É melhor tu ir embora, porque se o coronel tu comigo, ele me capa Mateus, eu tô com desejo Desejo? Quer dizer que tu... Sim, eu tô esperando o Mateuzinho Mateuzinho Pronto, morre E eu tô com desejo De comer a língua do boi da lua Tão noce, o boi preferido, coronel Posso não Mas, mas, e o Mateuzinho? Eu não tenho toragem Pois eu tenho, pode achar Eu mato o Bruno Ele compara Antes de ir embora Pronto! Jesus! Jesus! Ele compara Olha a indictção Eu só tinha include A CIDADE NO BRASIL 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 A Béu é um machador que espera quase um dia que sonhei, se merece, se merece, viveu o meu Senhor, mas o sol é o seu mar, o meu Deus é o meu, 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 o meu Deus é o meu. A Béu é um machador que espera quase um dia que sonhei, se merece, 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 se mere Neste momento, abatemos o embaixador, em Catarina de Lacambira, moça fina de valor. Que o fruto dessa união seja motivo de amor. Neste momento, abatemos o embaixador, em Catarina de Lacambira, moça fina de valor, em Catarina de Lacambira, moça fina de valor, em Catarina de Lacambira. Neste momento, abatemos o embaixador, em Catarina de Lacambira, moça fina de valor, em Catarina de Lacambira, moça fina de valor, em Catarina de Lacambira, moça fina de valor. Música 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 Tchau, tchau.